Fala turma, beleza? E aí galera, só na paz? Galera, quero desejar para vocês aí um feliz ano novo, né? Esse ano de 2002, seja um ano de vitória, né? Para todos nós, beleza? Então galera, eu vim aqui mais uma vez aqui, ó, tô aqui, vim dar uma olhada aqui no Spike, né? O Spike tá fazendo a guarda aqui da casa, né? Para quem conhece o Spike, sabe que o Spike faz a guarda direitinho, né? Então a gente tá vindo aqui todo dia olhar ele, né? Colocar ração, colocar água, trocar água, né? E ver como é que ele tá, a gente tá sempre vindo aqui, beleza? É nóis, tamo junto, vamos ver o Spike aí. Aí galera, chegamos aqui, ó, com a cara dele aqui já por baixo aqui, ó. Aí, ó. Vamos entrar aqui para ver como é que ele tá. Vamos lá. Spike, não sai, tá? Cadê você, cara? Ah, tá aqui, papai. E aí, como é que você tá? Não, não é para pular. Como é que tá aqui? Tudo tranquilo? E você? Tem comida aí? Vamos lá ver como é que tá. Tem comida, papai? Então, galera, tem esse pote de água aqui, ó. Né? Esse pote de água aqui na frente e aquele pote de comida. E lá atrás, né? Lá na outra varanda lá, ó. Tem outro pote de ração e outro pote de comida. Então ele come aqui e come lá. Né, negão? Tem muita ração aí, né, papai? Olha aí como é que o Spike tá, galera. Quem conhece o Spike aí, ó. Sabe que esse cachorro faz a guarda, né? Um America Bully. Que faz uma guarda mesmo de responsa. Mas tá aí, galera. A gente tá aqui, ó. Tá sempre vindo aqui, cuidado, o Spike. Né, Spike? Tá aí comendo, ó. E ele é assim, ó. Quando a gente chega, ele já corre pro pote de ração pra comer. Mas aí quando a gente sai, ele fica ali no pé do portão. Fica sempre lá no pé do portão. Dando aquela olhada. Spike, vamos dar uma olhada aqui e ver como é que tá aqui por trás. Aqui no... Bora, Spike? Ei! Vai não? Deixa eu ver como é que tá por aqui. Bora ver como é que tá aqui, né, galera? Porque fica sozinho aqui, né? Embora tenha o Spike aí, mas a gente fica preocupado. E com certeza ali, ele faz o canchinho ali pra deitar na hora que tá o sol quente. Pegar um solzinho. Então aqui tá tudo tranquilo. É, Spike? Spike? Cadê você, cara? Galera, quero deixar pra vocês aí, né, que eu... Não postei vídeo, né, nem fiz vídeo. Mas um Feliz Natal aí atrasado. Eu tenho certeza que vocês, passado Natal de vocês aí, né, com a família de vocês. E tenho certeza que foi tudo na santa parte de Deus. E agora, né, um Feliz Ano Novo pra vocês. Spike tá ali, ó. Vocês estão vendo aí, galera, que... Que tem a varanda lá, né? Tem essa varanda aqui e tem o... Do mesmo jeito lá atrás. Então tem um pote de ração ali, tem um pote de comida. E ele tá lá, ó. Se alimentando ali, ó. Tá vendo aí? Então ele come aqui e come lá. A gente deixa bem à vontade de comida. Toda vez que eu venho aqui, todo dia, tem comida, tem tudo aqui. Não tem... Não tá faltando nada. Né, Spike? Só que é assim, galera. Quando a gente chega, ele corre pro pote de ração. Não tem jeito. Ele corre pro pote de ração e vai comer. Aí, quando a gente sai, ele vai pro pé do portão ali. E fica aqui, correndo aqui, né? Um espaço bom pra ele aqui, ó. Não é legal de pai? Tá comendo aí? Ei, psiu. O que que foi? Não tem ninguém, não. Não tem ninguém. Galera, mas eu falo pra vocês, esse cachorro, cara, é um cachorro muito top. Cachorro que faz a guarda mesmo fantástica. Os rapazes vêm aqui limpar a piscina aqui, né? Rapaz, esse cachorro fica doido. Eu tenho que prender ele lá no fundo, que ainda não fiz as baia, né? Então, eu prendo ele lá na guia, lá atrás, lá. Mas ele fica desesperado. Não é, negão? Você não vai comer mais, não, papai? Você não vai comer mais, não? Fica, vem. Vem. O que que foi? Não tem ninguém aí. Olha que ele anda. Esse cachorro é muito top. Não é, papai? Isso aí. O que que é? E você... Ei, Spike. Deixa eu te perguntar, cara. Você já pulou nessa piscina aí, já? Você já tomou algum banho aí, quando eu não tô aqui? Já não, né? Então, galera, é isso aí, ó. A gente sempre tá vindo aqui olhar o Spike, ver como é que tá aqui. A preocupação é total com ele aqui, entendeu? E, graças a Deus, tudo certinho. Nunca faltou água, nem comida. Tudo certo pra ele aqui, né, Spike? E a gente tá sempre aqui. O Spike aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que às vezes tem gente, né, que... Que pensa, né, mas não comentou nada ainda, não. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Calma aí, ó. Aqui, galera, a nossa preocupação também era essa aqui, ó. Era do Spike pular na piscina, né? Mas o Spike, cara, é um cachorro muito ativo. Muito mesmo. Não pensa que o Spike é bobo, não. Só que a piscina aqui, ó, tem os degraus. Tá vendo aí, ó? Lá é fundo, né? Aí aqui já tem o degrau e já tem outro degrau. Então, o Spike sai daqui facilmente. Sem dúvida nenhuma, o Spike sai facilmente. Agora, se não tivesse, né, esses degraus aqui, aí eu já teria coberto a piscina, né, pro Spike não pular aí dentro. Porque se não tivesse os degraus, impossível o cachorro subir, entendeu? Como que ele vai subir essa borda ali, se é liso? Ele vai cansar, vai ficar aí dentro e vai chegar até, né? Mas com esses degraus aqui, ele sai facilmente, entendeu? Não, não, a minha preocupação maior é se não tivesse os degraus. Mas com os degraus aqui, ele sai tranquilo. Esse cachorro ali é da NASA. Então, é isso aí, ó. Eu sei que tem gente que ficou preocupada, né? O Alisson, mas se o Spike pular na piscina aí, cara, ele sozinho aí. Então, galera, a nossa preocupação também era pular na piscina. Mas depois a gente lembrou, né, que tem uns degraus aqui, sai facilmente. Se não tivesse os degraus, igual eu falei pra vocês, a piscininha tá toda coberta, né? Mas ele sai. Se ele quiser pular, tomar um banho aí, né, Spike? Se quiser tomar um banho, ele entra e sai facilmente. Então, não tem esse perigo. Agora é impossível, né, galera? Sem esses degraus, como é que o cachorro sobe ali? Se é liso, né? Não tem como. Mas aqui ele sobe no degrau, sobe no degrau e sai. Tranquilo. Esse cachorro aí, perigoso ele passar até nesse muro. Olha como é que ele fica ali, ó. Fica só de olho, ó. É desse jeito. Spike. Ô, rapaz, o que você tá vendo aí? Ei, papai. Ele fica de olho, pô. Você tá parecendo aqueles vizinhos curiosos, fofoqueiros, rapaz. O que você tá fazendo aí? Olha como é que ele fica olhando aqui, ó. Pela brechinha, ó. Hehehehe. Olha lá como é que ele fica, ó. O que você tá fazendo aí, cara? Você vai pular na piscina aí? Spike. Você vai pular? Você vai pular, negão de pai. Aí. Spike não é besta não, menino. Esse cachorro aí é malandro. Então, galera, isso aí que eu queria falar pra vocês, ó. Eu sei que tinha muita gente preocupada aí, né? Caso o Spike pulasse na piscina. Mas pode ficar tranquilo, que ele sai da piscina facilmente. O Spike, cara, é um cachorro muito esperto. Muito atentado. Mas ele sai facilmente, beleza, galera? Então, é isso aí, galera. Se inscreve aí. Dessa moralzinha pra nós. Beleza? É nóis. Tamo junto. Fui. Tchau.